E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e o Despertar da Magia e bora lá em Tokidara Início a mais um vídeo, né, que dessa vez vamos aqui iniciar mais um capítulo aqui da história principal e que antes de a gente começar a quinta um vídeo, né, temos infelizmente aí uma notícia muito ruim acontecendo, né que é basicamente o nosso servidor global do Magic Awakening vai ser fechado, né, no próximo mês agora de outubro ou seja, talvez a série acaba também, né, quando a gente terminar aqui esse quarto ano e a oitava temporada, né basicamente os conteúdos que a gente tem aí gravado, a não ser se por algum milagre, né, o jogo ele seja salvo ou alguma coisa do tipo, ou a gente começar do zero, né, basicamente, ou seja, provavelmente a gente vai demorar um pouco até conseguir alcançar onde a gente parou, né, pelo servidor asiático, né, que ainda vai estar disponível, né o chinês, japonês e coreano e alguns outros países também da Ásia, né, mas o resto do mundo vai fechar tudo o que eu acho um absurdo, né, assim, do nada, em menos de um ano, né, os caras estarem fechando o jogo desse jeito e vamos ver, né, vamos ver como é que vai ser o futuro dessa série, né, talvez, talvez ela acabe, talvez não, né vamos ver se eu vou ter paciência pra jogar tudo de novo, né, basicamente mas, né, vambora, e com essa história horrível, né, que a gente começou aqui em tão vídeo, né, não esquece de deixar aquele gostei, né de se inscrever no canal, de ativar o sininho e também de compartilhar nas redes sociais que ajuda imensamente no canal, né pra apoiar aqui a nossa criação de conteúdo, né, já que o jogo vai, infelizmente, fechar, né e aí, pelo menos, nesses últimos vídeos aí, espero que o pessoal curta aí os últimos momentos do jogo, né, basicamente e vambora, né, com essa notícia horrível, começar aqui, então, capítulo 2 Essa foi a nossa melhor sessão de treino de treino ainda vocês estão fazendo muito melhor com seus charmos de shield Obrigada, Ivy, isso vai ajudar muito se formos escolhidos pro time Eu espero que sim, treinar com vocês me fez melhorar bastante Espero que sim, treinar com vocês me fez melhorar bastante E graças a você também, Daniel Agradeço a você também, Daniel Claro, mas, no futuro, talvez fique mais leve nos ataques Sem problemas, da próxima vez, pegue mais leve nos ataques Depois de duas semanas de bloqueando ambos os seus feitos, minha perna está pronta para cair Depois de duas semanas bloqueando os feitiços de vocês, meu ombro está quase caindo Mais leve? Você acha que a competição vai pegar leve com você? Ou um dragão? Mais leve? Você acha que a competição vai pegar leve com você? Ou um explosivinho adulto? Ou um dragão? Você queria treinar comigo, Daniel, lembra? Foi você que quis treinar comigo, lembra, Daniel? Sim, sim, lembro Eu só não achei que ia doer tanto Tá, tá, lembro sim Eu só não achei que ia doer tanto É, é um treinamento, basicamente E o mais complicado possível O mais forte possível Bom dia Bom dia Bom dia, Lottie Você, ah... Pedi pra ela? Pedi pra sua irmã se juntar a nós no café da manhã? Pedi sim, mas ela disse não Sinto muito, Ivy Acho que ela tinha um compromisso Sim Ela sempre faz Obrigada, enfim Claro Ela sempre tem Valeu pela ajuda Hmm Ok Kevin E seu Profeta Diário, né? Que que tem de interessante aí, Kevin? Qual a boa notícia, Kevin? Alguma notícia boa, Kevin? Tem algo sobre o torneio no Profeta Diário? Eu não acho que assim Tem uma história sobre um trolho de caverna No london Mas eu acho que isso é relacionado Acho que não Tem uma matéria sobre um trásgo Em uma caverna no metrô de Londres Mas acho que não tem nada a ver É... Acho que não mesmo Ah! Mas aqui tem algo interessante O Ministério finalmente capturou Não eu Mas achei algo interessante O Ministério finalmente capturou a ontem Ah, olha só Legal, legal O quê? Todos eles? O quê? Todos eles? Bem... Alguns deles, pelo menos Dizem... Cinco membros do grupo Notorious Wizard Não eu Capturaram Graças a um anônimo típico É... Mas parte deles Aqui diz Cinco membros do infame grupo de bruxos ontem Foram capturados Graças a uma denúncia anônima Todos os cinco confessaram Embora depois recantaram Claimando estar sob a amaldição impérios Olha! Tem até uma foto Eu não vejo Elliot Você não acha? Não tô vendo... Não tô vendo Elliot Você acha que... Que Elliot fosse a fonte anônima? Não me surpreenderia Ele disse que ele estava deixando a ordem Para começar o seu próprio grupo Eu acho que ele decidiu Deixar a fonte anônima Não os surpreenderia Ele disse que estava saindo da ordem Para começar um próprio grupo Acho que ele decidiu assumir a ontem Em vez disso Quando ele te disse isso? Quando ele te disse isso? Uh... Na última vez que eu o vi Em São Mungos Ele queria me juntar Na última vez que eu o vi No São Mungos Ele me chamou pra ontem O que? Você não me contou isso Eu acho que você lhe disse não O que? Você não me contou isso? Espero que você tenha dito não Sobre o que vocês estão cochichando Sobre o que vocês estão cochichando? Caramba, mano, como assim, né? Daniel foi convidado ali pro grupo Uh... Nada, não Tudo bem Tenha seus segredos Eu não me importo Só me mova Para que eu possa ter mais Aqueles flapjacks americanos Granolas voadoras? Isso é novidade Ah, sim Não é maravilhoso? A cozinha preparou vários pratos nativos Para convidados Para que não sintam saudades de casa Ah, legal Interessante, interessante Olha os peixes, meu Deus É, olha lá Os peixes Comida do Japão, né? Imagino que seja E um pouco dos Estados Unidos Também, né? Ok Vamos falar com a Lotte Tem bombas de açúcar Um biscoito boisteroso Sandy Cantando no sol E uma grilla de peixe Eu particularmente gosto do natto Tem bombas de açúcar Biscoitos bronzeados Amanhecer cantante E peixe grelhado feliz Eu sou fã de natto Nossa, natto é fedida, hein? Meu Deus Natto? O que é isso? Natto? O que é isso? Fermentada Delícia Você deve experimentar Soja fermentada Uma delícia Deve experimentar Uh, não Eu vou ficar com os peixes, obrigado Ah, não Eu prefiro o peixe, valeu É, eu também ficaria no peixe Então, isso significa que as outras equipes Estão vindo? Isso significa que as outras equipes Estão vindo? As outras equipes de Hogwarts Estão vindo ontem Então, eu diria que isso As outras equipes de Hogwarts Partiram ontem à noite Então, devem estar Na verdade Estranho ainda não terem chegado Eles vão perder o café da manhã Ótimo Que eles passem fome Que isso? Como assim? Não seja um bom hoste, Daniel Você não queria que as outras escolas Tratassem as nossas equipes mal Você? Você não gostaria que as outras escolas Tratassem as nossas equipes mal, né? Eu só ligo pro time que eu estiver É um pouco anti-esportivo É um pouco anti-esportivo É um pouco anti-esportivo Mas... É competição, né? A competição vale tudo, né? Como dizem Você quer dizer, se você estiver no time Ninguém já foi selecionado Enquanto Na verdade Eu não vi seus nomes quando Kevin e eu nos inscrevemos Você já se inscreveu? Onde? Vocês já se inscreveram? Onde? Professor Fitchwick na sala de Feitiços, é claro Daniel se levantou e saiu antes que Robin terminasse a frase Você e Ivy troca um olhar antes de segui-lo Ok, vamos lá então na sala de Feitiços, né? Ah, bom dia! Um pouco cedo para a aula, né? Ah, bom dia! Nós estamos aqui pra nos inscrever pro torneio Excelente! Deixe-me agora encontrar a, uh, scroll Ah, aqui estamos Excelente! Eu só preciso deixar o... ahn... pergaminho. Ah, achei. Então, nós precisamos... castar um charme, bruxar uma poção ou o que? Nós estamos treinando... muito. Estamos prontos para qualquer coisa. Boa para você! Mas não, eu só preciso das suas assinaturas. Antes que você faça, porém, eu tenho que te avisar. O torneio, enquanto seguro, é muito desafiador, tanto mentalmente quanto fisicamente. As tarefas que aguardam aqueles que foram selecionados não serão superadas sem um esforço significativo. Você será puxado, possivelmente, para o ponto de partida. Talvez, além disso. Vocês serão pressionados até chegarem no limite. E talvez, além disso. Caramba, além disso? Como assim? Ok, onde eu assino? Falou todas essas coisas ruins aí. Ah, onde que eu assino? Ok, tá lá. Fecha de inscrição para a Copa. Apesar de seguro, o torneio desafia o corpo e a mente. Olha lá. Kevin, Mildred, Robin, Daniel e a gente, então, né? Vamos nos inscrever aqui. Vamos nos inscrever, então. Quem disse, olha aí. É isso. Vamos falar com o Flickwick de novo. Então, isso seria considerado um ato contratual mágico? Oh, sim. Não há de voltar depois que você se inscreve. Se você se selecionou, você tem que competir. Espera. Professor, minha irmã se inscreveu? Vamos ver. Não, eu não vejo o nome dela. Ah, mas eu acredito que isso está prestes a mudar. Ah, mas eu acredito que isso está prestes a mudar. Ah, mas eu acredito que isso está prestes a mudar. Meu Deus, chegou. Cassandra e a Winnie Fred ao mesmo tempo. Mas como se elas viraram amiguinha mesmo? Você conseguiu minhas mensagens, Winnie? Sobre treinamento? Viu minhas mensagens, Winnie? Sobre treinamento? Por que que a Winnie fez exatamente a mesma animação que a Ivy, né? Elas estão literalmente controlando uma outra, quase. Sim. Cassandra está me ajudando. Sim, a Cassandra está me ajudando. Oh. Bem, se nós dois fazemos o time, nós ainda podemos treinar juntos. Ou eu poderia ajudá-la se você faz o time e eu não. Por que ela quer ajuda de alguém que não está no time? Isso não faz sentido. Por que ela iria querer a ajuda de alguém que não está no time? Isso nem faz sentido. Eu estou desculpa, Cassandra. Eu estava falando com a minha irmã. Com licença, Cassandra. Eu estava falando com a minha irmã. Eu sei, mas você não entende? A Winnie Fred não quer a sua ajuda. Eu sei, mas você ainda não entendeu? A Winnie Fred não quer a sua ajuda. Isso é verdade, Winnie? Isso é verdade, Winnie? Sim. Me deixe em paz, Ivy. Isso é sua culpa! Minha culpa? Eu sou a única razão por que sua irmã não está escondida em um lado. A Winnie Fred me confia. Ela está medo de você. Não! Não! Você está mentindo! Isso não é verdade! Senhoras e senhores, por favor. Isso é suficiente. É hora de deixar as briguinhas de lado e preparar. Para ver... Nossos convidados chegaram! Chegaram! Chegaram, meu Deus! Olha lá, tem aquela animação... Que inclusive é a mesma animação lá de quando a gente começou a temporada, né? A mesma animação da temporada, mas agora durante a história principal. Que, mano, essa animação ficou lindíssima, né? Os caras capricharam demais! Pessoal chegando ali da Mahutokoro e Ivermorny agora. Caramba, viu? Daqui é digno de um Hogwarts Legacy 2 quase. Ok, vamos para o salão principal. Por favor, joinha-me em convidados nossos convidados de Mahutokoro e Ivermorny. Juntem-se a mim e deem as boas-vindas aos convidados de Mahutokoro e Ivermorny. É o meu desejo sincero de que o seu tempo com nós seja divertido, exigente e, com qualquer sorte, educacional. Desejo sinceramente que sua estadia conosco seja agradável, emocionante e, quem sabe, educativa. A noite, nós vamos selecionar o time de Hogwarts que competirá com vocês. Enquanto isso, convido vocês a relaxarem, socializarem e talvez fazerem amigos novos. Ok, ouça o que as outras equipes estão falando. Hogwarts tem uma longa e respeitável história. Precisamos dar o nosso melhor cupitinho daqui. Lugar lindo, a estufa daqui é fascinante. Amigos? Eu estou aqui pra vencer, não pra fazer amigos. Me falaram que aqui tem um monte de aparições. Aparições, você diz tipo de fantasmas, é isso? Prazer em conhecê-lo. Qual é o seu nome? Olá, meu nome é Kenji Kobayashi. Eu já gostei daqui. Amigos são pra perdedores. Você também pensa assim, não. Pensa Winnie. Confesso que as vestes escolares são um pouco curiosas. Pô, é muito legal, inclusive. Muito legal mesmo conhecer, né? As vestes de cada escola. Enquanto Hogwarts Mystery teve mil batons. Uma pessoa de Mahotokoro, a gente não sabe nem exatamente como é que é o uniforme. E também da Castelo Bruxo, né? Aqui temos Ivermorny e Mahotokoro mesmo, né? Agora a gente sabe como é que é o uniforme deles. Legal, legal. Vamos lá falar com o Kevin, então. É verdade que as vestes mudam quando você envelhece? Caramba, como assim? Sim, elas crescem com a gente. E mudam de cor para mostrar nosso sucesso escolar. Pô, legal, hein? Caramba. Você põe suas marcas no seu sucesso? Huh? Isso parece horrível. Qualquer cor pior seja, eu estaria usando. Então suas notas te definem mesmo. Parece horrível. Não sei qual é a pior cor. Mas minha roupa seria dessa cor agora. É isso, né, Robin? Pode ser... desafiador. Se eu puder me perguntar. Qual era a floresta que floreçamos em nosso caminho? Foi... Muito interessante. É bem desafiador. Eu gostaria de perguntar. Qual era aquela floresta que passamos voando na chegada? Era... Bem interessante. A floresta proibida, né? Imagino. Vocês vieram do oeste. Então... Isso seria... A floresta proibida. Oh! Não podemos ir lá. Vocês vieram do oeste. Então deve ser a floresta proibida. Ah! Nós não podemos entrar lá. O que significa que nós fazemos. Mas nós tentamos não ficar pegados. Ou mortos. É um pouco perigoso. O que com todas as peças wildes e tal. Na verdade, nós entramos. Mas tentamos não ser pegos. Ou mortos. É um pouquinho perigoso. Com todas as feras selvagens e tal. Peças. Sim. É melhor evitar essas criaturas. Elas podem ser perigosas. E imprevisíveis. Feras. Sim. É melhor evitar essas criaturas. Elas podem ser perigosas. E... Imprevisíveis. Você está bem? Você está bem? Sim. Sim. Eu estou bem. Eu tenho que ir. Sim, sim. Eu estou bem. Preciso ir. Nossa, ele todo sério, né? Muito estranho. Amigos, venham aqui. Eu quero te apresentar a alguém. Você também, Daniel. Violet. Sei que já se conhece. Mas queria apresentar meus melhores amigos. Daniel Page. Essa é a Violet Q. Williams. Ela é de Ivermorny. Ah, legal. Olha lá. Estão todos se conhecendo. Muito bom, muito bom. Violet. Eu sei que você conhece. Mas queria te apresentar aos meus melhores amigos. Esse é Daniel Page. Essa é a Violet Q. Williams. Ela é de Ivermorny. E ela repetiu. Ela é de Ivermorny. Ela é de Ivermorny. Ela é de Ivermorny. Ela repetiu. E dessa vez colocou a gente, né? Da outra vez ela não tinha falado a gente. Me chamem de Vi. Todos os meus amigos fazem. Ou não. É só um apelido bobo. Me chamem de Vi. Meus amigos me chamam assim. Ou não. É só um apelido bobo. Ah, o Q é de Quentin, por favor. Não é que você lhe perguntou. Ah, desculpa, eu falo muito quando eu estou estressada. Mostra-lhes o que está na sua bolsa, Vi. Vá, isso é incrível. Mostra-lhes o que tem na sua bolsa, Vi. Anda, é incrível. Espera, como assim? Veja como está o filhotinho da Violet. Que filhotinho? Ah, meu Deus do céu. Que que é isso? Esse é o Nono? Ele é um Krupp. Bom, há outras raças trouxas também. Ah, é um Krupp. Bom, há outras raças trouxas também. Ah, é um Krupp. Eu nem tinha visto que ele tinha o rabo... o bi-rabo, né? Não é adorável? Ah, eu o amo. Ele não é fofo. Eu estou apaixonada. Isso é suficiente, Violet. Eu acho que é hora de você parar de fraternizar com o inimigo. Vamos, reunião de equipe. Desculpa, eu preciso ir. Você não precisa ir, realmente. Espera, não vá. Nós estaríamos felizes de te mostrar. Desculpa. 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 Olha por onde anda. Nossa, esse cara aí... medo, hein? Fale com o Vigo. Desculpa, eu só... tropeçou um pouco. Desculpa, foi só um tropeção. Mais como me acosta. De onde eu venho, nós chamamos isso de provocação. Eu aceito. Hum... aceito o quê? Eu aceito o quê? Eu aceito o seu desafio. Vamos lá. Varinha na mão. Anda. Não tem o dia todo. Você está sério? Você quer uma duela agora? Há uma melhor maneira de resolver uma desaventação? Nós fazemos isso todo o tempo em Ilvermorny. Existe jeito melhor de resolver uma desavença? Fazemos isso o tempo todo em Ilvermorny. É isso, é tipo o bully, né? Nossa, literalmente uma escola de bullies. Todo mundo sai brigando no intervalo. Violet, ela deu um falonel ali, né? Acho que... e tá... sei lá. É só uma duela entre dois novos amigos, certo? Oh, se isso caia nos olhos do professor, pode ser difícil. Zack, é por você. É só um duelo entre dois novos amigos, né? Ah, será melhor se isso não chegar aos seus ouvidos do professor Zack. Conto com você. A menos que você esteja com medo. A menos que você esteja com medo. É isso, né? É o famoso tipo, ah, eu duvido. Eu duvido você fazer isso. Ok. Não estou, não. Não estamos com medo, definitivamente. Então vamos lá. Derrote Zack. Ah tá. Ué, achei que a gente ia derrotar o outro cara, não o Zack. Por que quem está derrotando esse cara e não o outro loiro... E não o ruivo, né? Duelo contra o Zack. É isso. Vamos lá então, né? Bora de duelo. Cuidado. Inflator. Incendio. Não deu nenhum dano, né? A gente tá levando o City aqui, tá tranquilamente. Sextum Sempra. Sextum Sempra. Sextum Sempra. Sextum Sempra. Brilhante! Eu brilhante... Just another exam. Sextum Sempra. Sextum Sempra. Sextum Sempra. Sextum Sempra. Sextum Sempra. Sextum Sempra. Porra de inter心. Incendio! E okay, temos aqui então de derrotar o Zack. Bora lá então, continuando. Peço dizendo. Vigo pode ser um pouco... Eu prefiro ir. Desculpe por isso. O Vigo exagera às vezes. É melhor eu ir. Espere. Se você quiser um tour no castelo, eu estaria feliz de te mostrar mais tarde. Todos nós iríamos. Isso foi muito gentil de você. Obrigada. Sim, muito gentil. Sim, gentil mesmo. Conheça o seu inimigo para que você possa prender suas fraquezas e derrotá-los aos poucos. O quê? Isso não é por isso que eu fiz. Honestamente, eu não pensei que você era tão inteligente. Por que um elogio da Cassandra me faz sentir pior? Não, não. Nervosa? Eu estava. Quando eu cresci, eu sempre escolhia para esportes. Não esportes médicos. Eu quero dizer, desculpe, esportes muggles. Mas isso mudou quando eu fui para Ivermorny. Mas isso mudou quando eu fui para Ivermorny. Mudou completamente. Mudou completamente. Sim? Qual é a sua especialidade? Charmes? Cursos? Potências? Sério? Qual a sua especialidade? Feitiços? Maldições? Poções? Daniel, agora não é o momento. Daniel, agora não. É legal, Ivy. Eu entendo. Você quer informações exclusivas? Tá bom, Ivy. Eu já entendi. Você quer informações exclusivas. Tá. Você vai gostar de saber disso. Yumi Ito, o capitão Mahotokoro. Ela é totalmente o seu melhor. Mas não dorme com o cara pequeno, Kenji. Cuidado por ele. Sério? Sério. A coisa estranha é que a maioria dos seus amigos não gostam Kenji. Não sei porquê. Uh oh. Aqui vem Vigo. Tem que ir. Sim. Estranha a maioria dos amigos dele não gostar do Kenji. Não sei porquê. Ah não. Lá vem o Vigo. Eu preciso ir. É isso, né? Chega de entregar respostas aí. O tempo chegou para reunir o terceiro e último time de Hogwarts. Professor Flitwick coletou os nomes de todos que esperavam competir. Professor, se por favor. Professor Flitwick coletou os nomes de todos que querem competir. Professor, pode anunciar. Agora é o de Hogwarts, então, né? Quem será que vai competir? Quem será? Sim. Bem, como você pode ver, nós temos muito poucas entrantes. Parece que há quase todos os 4º e 5º anos de Hogwarts. Muito bom. Por favor, nós temos apenas 7. E a primeira seleção é... Ivy Warrington. E a próxima, nós temos este. Mas acho que todo mundo que está aqui vai entrar, né? É isso. Vamos lá. Fala com a Ivy de novo. É isso. Vamos lá. Fala com a Ivy de novo. Eu consegui? Eu não acredito que eu consegui. Nós estamos no time, Ivy. Não é isso maravilhoso? Eu entrei. Eu não acredito que eu entrei. Nós entramos no time, Ivy. Não é maravilhoso? Graças a você. Eu nunca teria conseguido sem a sua ajuda. Mas não foi meio que sorte? Sei lá? Acho que a ajuda foi mútua, não foi? Daniel, eu consegui. Eu entrei no time. Eu percebi. Enquanto você estava celebrando, eles escolheram 3 de seus colegas. 5º anos. Todos eles. Oh, desculpe. Estou seguro de que você será o próximo. A próxima, nós temos... Interessante... Kevin Farrell! Ivy e a gente. Mais 3 alunos do 5º ano. Kevin. Tem mais um agora. Quem será que vai ser o último? Kev, é você! Você entrou! Eu entrou? Oh, meu Deus. Um mais. É melhor que seja eu. E a última seleção é... Por favor, deixe-a ser Winnie. Cassandra Vole. Cassandra Vole. Excelente! Nós temos nossos times. O primeiro desafio será fechado no próximo mês. Uma batalha de conhecimento mágico, como escolhido por Mahuta Koro. Boa sorte! Ok, vamos lá então... Fala com Daniel. Sinto muito, Daniel. Está bem. Você vai se dar bem. Os dois de vocês. Eu sei. Mas você pode nos ajudar. Se há alguma poção que precisamos saber. Claro. Tudo que precisarem, eu estaria à disposição. Ah, aí você está. Vem comigo, os dois de vocês. Nós precisamos. Vamos ver algumas regras. Escolher um capitão, etc. Ah, olhei vocês. Venham comigo, por favor. Precisamos discutir algumas regras. Escolher um líder, etc. Sem tempo a perder. Grandes coisas estão a acontecer. Sem tempo a perder. Grandes coisas estão a acontecer. Não há tempo. Não há tempo a perder. Não há tempo a perder. Grandes coisas estão a acontecer. Você está tarde. Com o olhar da sua face, eu acho que você não fez a equipe? Os meus amigos fizeram. Mas não eu. Bom. Eu disse que você seria muito distração. Você precisa se concentrar na sua mão. Nós temos muito trabalho para fazer, Daniel. Não me deixe. Eu prometo. Juntos com o Elliot. Ok. Terminamos aqui, então, mais um capítulo, né? Terminamos aqui o capítulo 2, Petreus e Balões. Mas, antes de encerrar aqui então o vídeo, né? Bora fazer essas tarefinhas aqui antes, né? Temos aqui algumas tarefas antes da gente encerrar esse capítulo de vez, né? Bora então aqui para o treinamento subaquático sereianos. Aprenda sobre os sereianos do Lago Negro com a Murta. Murta que geme uma vez ajudou Harry Potter no torneio tribruxo. Talvez suas ideias espectrais ofereçam vantagens inesperadas na sua busca pela vitória na Copa Bruxa. Claro, né? Vai usar a Murta para poder ajudar a gente também. Vambora. Vamos falar com a Murta aqui. Aprenda com o Murta que geme. Lutador ligeiro. Vitória perfeita. Planeje bem seus movimentos e passe longe dos sereianos. Tenha adversários vindos de todas as direções. Nossa, a gente cunde vida, caramba. Escolha suas cartas com sabedoria e derrote todos os adversários. Ok, vamos lá então para mais um desafio que a gente já morreu. Muito rápido. Mas quando a gente conseguir aqui a gente volta aí com o vídeo, né? Bora deixar aí rolando a... A batalha que a gente conseguiu completar. Incarcerados. Exposso. Exposso. Vindos flores. Incarcerados. Superfície. Para que sombra? Vamos. Se você não se lembre de nenhuma criatura mágica, sua maleta eventualmente invocará um hipogrifo. Quando combinados com feitiços apropriados, até mesmo invocações com pouca vida, podem facilmente derrotar os oponentes. Aproveite os ataques de área de efeito do hipogrifo para derrotar seus adversários. Ok, vamos lá então. Agora, um desafio da maleta, né? A gente já teve aquele desafio da maleta quando lançou a maleta, mas agora tem um próprio da maleta mesmo, né? Um capítulozinho, dá pra se dizer. Aproveite o dano de área de efeito do hipogrifo para derrotar todos os adversários. Ok, vamos lá, né? Como de costume, deixar aqui rolando a batalha de conseguir derrotar, né? Não ficar perdendo aqui de graça aqui. Nossa senhora, a gente perdeu muito nesses desafios. E pronto, nossa senhora. Tem que usar muito certinho na hora certa os feitiços, senão já era. Mas completamos aqui mais um desafio. E já vamos então continuar aqui com o próximo. O treinamento da Copa Bruxa. Dragão de Fogo. Aprenda a lidar com dragões com Hagrid. Uma magia antiga embui a pele espessa dos dragões. E apenas os feitiços mais poderosos podem penetrá-la. Não será fácil recuperar o ovo de dragão. Pera, a gente vai ter que recuperar um ovo de dragão? Como assim? Aprenda como lidar com dragões. Derrote o ovo de dragão antes que ele ecloda. Ok. Tem dois ovos ali. Como é que a gente vai fazer isso? Destrua os ovos de dragão antes que eles eclodam. O dragão em si é imune a dano. E aqui já começou a ter as coisas tudo em inglês, né? E como eles meio que anunciaram que não ia mais ter o jogo, Eles meio que já começaram a parar de traduzir também as coisas. Pelo que eu percebi, né? A não ser que saiu a atualização e tenham traduzido, né? Até o momento que eu gravei isso, aí pelo menos eu não vi nada, né? Mas isso, vamos lá. Como de costume, deixar aqui rolando a batalha. Quando a gente conseguir completar esse desafio, a gente volta. Pela de monstros, livro de monstros. Espíritos. 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 E depois de muito tempo, finalmente conseguimos completar esse desafio. Nossa senhora, hein? Que desafio rolê. E realmente não pode nem deixar nascer os ovos de dragão, né? Tipo, não pode nem deixar eclodir. Que mesmo se você eclodir e matar o dragão que nasceu, o jogo não continua. Você tem que realmente derrotar tudo antes de nascer. É isso, né? Concluímos e vamos para a próxima aula da história da magia. Fale com o Kevin. Aprenda sobre o desafio tribruxo. A história está encolada em mistério. A história está encolada em mistério. Tudo o que podemos fazer é recuar no tempo, desvendar seus mistérios e revelar a verdade. Vidas examinadas. Vidas de pessoas que viviam há muito tempo. Vidas examinadas. A história não é apenas o acúmulo de conhecimento. A história não é apenas o acúmulo de conhecimento. Bem-vindo para a história da magia. Ela também guarda a sabedoria e o esclarecimento do mundo mágico. Bem-vindo à história da magia. Consiga 150 pontos ou mais para passar um teste. Ok, pergunta 1. É isso, né? E aqui estava tudo em português, mas acho que daqui é tudo frase pré-definida da aula mesmo, né? Agora começa o desafio. Com que frequência em anos acontece o torneio tribruxo? A cada 5 anos. A resposta é a cada 5 anos. Quando não é banido, é claro. Pergunta 2. Qual foi o fetiço usado para derrotar o explosivinho na última tarefa do torneio tribruxo no ano em que Harry Potter participou? Estupefaça. A resposta é estupefaça. Lançado por Harry Potter e Cedrico de Guri na verdade. Pergunta 3. Qual obstáculo Harry Potter não encontrou no labirinto tribruxo durante sua última tarefa no torneio tribruxo? Dementadores. A resposta é Dementadores. Pergunta 4. Qual foi a ajuda oferecida pela professora McGonagall quando Harry Potter se preparava para a terceira tarefa do torneio tribruxo? Usar a sala de transfiguração no horário de almoço. A resposta é usar a sala de transfiguração no horário de almoço. Pergunta 5. Qual raça de dragão não apareceu na primeira tarefa do torneio tribruxo no ano em que Harry Potter participou? Dorso cristado norueguês. A resposta é Dorso cristado norueguês. Pergunta 6. Qual dos seguintes campeões lançou faíscas vermelhas na terceira tarefa do torneio tribruxo? Harry Potter. A resposta é Harry Potter. Ele fez isso por outro participante. Pergunta 7. Quando os alunos de Bill Batons e Dummstrang chegaram a Hogwarts no ano em que Harry Potter participou do torneio tribruxo? 22 horas do dia 30? Mano, tá com essa caralho essa pergunta, hein? Não, não era. 18 horas do dia 30. A resposta é 18 horas 30 de outubro. Quase, vou encher o horário só. Pergunta 8. O que os abraxanos da madame Maxine bebem? Whisky de um malte. A resposta é whisky de um malte. Hagrid cuidou muito bem dos abraxanos. Pergunta 9. Qual dos seguintes não foi juiz no torneio tribruxo no ano em que Harry Potter participou? Igor Kakaroff? Nossa, erramos. Era a professora McGonagall. A resposta é a professora McGonagall. E pergunta 10. Quem roubou o galho rixo do professor Snape pra ajudar Harry Potter a superar a segunda tarefa do torneio tribruxo? Foi o Dobby. A resposta é Dobby. O Elfo Domé. O corajoso Elfo Doméstico. E é isso. Concluímos aqui. E mano, teve umas perguntas aqui cabulosas, hein? Teve umas ali que a gente só soube porque a gente errou várias vezes aqui. Eu tive que fazer esse teste aqui por três vezes e obviamente que eu não ia mostrar todos errando porque, né? Ia ficar falhando toda hora, né? A gente falhou mais três vezes o teste. Mas é importante que agora deu certo, né? E agora sim, então, terminamos aí todas as tarefinhas. E no próximo vídeo, então, a gente tá aí de volta com mais Magic Awakened, né? Com o capítulo número 3, né? O capítulo 3 aí. Daqui a 15 dias a gente tá aí de volta no canal, né? Então é isso, né? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram o vídeo, não esquece de deixar um gostei, de se inscrever no canal, de ativar o sininho, deixar o comentário embaixo e também de compartilhar nas redes sociais que ajuda imensamente no canal. E também torne-se membro, né? Que além de você apoiar o canal, você vai poder assistir os vídeos antecipadamente, né? Inclusive este aqui, que já foi disponibilizado pra todos os membros antecipadamente. E se você quiser continuar apoiando, você vai precisar renovar o sub lá manualmente todo mês. E falando em roxa, fazemos lives lá na roxa de segunda a sexta-feira, a partir das 18h, 8h30 com cadeia da semana, jogando um jogo diferente. Então se você quiser lá ver o jogo em primeira mão ou trocar uma ideia, é lá que você vai encontrar, né? E também temos um canal secundário aqui no YouTube que a gente posta os vods dessas lives. Então quando você perca as lives, no dia seguinte a gente posta o vod nesse outro canal. E a gente também tem uma meta lá de mil inscritos, então quem puder se inscrever lá, ajudaria a gente imensamente a bater essa meta. E por fim, temos um servidor no Discord que se você quiser receber as notificações de quando sai vídeo novo aqui no canal ou de quando a gente entra ao vivo, é lá que você irá encontrar, né? E todos esses links importantes estarão na descrição do vídeo. Então se você não segue a gente, já desce lá e segue a gente em todas elas. É isso então pessoas, até a próxima. Fui! Fui!